Então, gente, hoje eu vou falar sobre Medidas Extremas, de 1996. É um filme, assim, muito legal, que, na verdade, no começo eu fiquei meio... Porque no começo, assim, é meio confuso. Começa com dois caras correndo, assim, meio desengonçados. Aí, até então, tu pensa, por quê? Aí vai acontecendo várias coisas e tem o Grant nesse filme, que é bem interessante o enredo dele e o que vai acontecendo. Porque não é um filme muito longo, mas, ao mesmo tempo, quando engata, engata a pessoa, sabe? No começo é, tipo, um pronto-socorro e ele trabalha ali, e aí vem casos estranhos, ele tem que decidir entre dois pacientes, eticamente. E aí, ele é um médico muito bom, ele é um médico muito sincero e verdadeiro, assim, um médico, bom. E ele acaba vendo que tem coisas erradas no hospital, quando um dos pacientes que vem a óbito dele some. E ele procura no legista, procura lá, procura cá, e tem umas coisas estranhas nesse paciente, não se sabe direito do que que ele morreu. E ele queria entender qual era o caso dele. E aí, ele começa a correr atrás, vai parar no subterrâneo e vê que tem toda uma teia de coisas que estão por trás daquilo ali. que eles fazem escondidos, e que os médicos do hospital estão envolvidos naquilo ali. Então, eu não vou também entregar todo o filme, mas é um filme, assim, bem legal, e o propósito do que os médicos estão pesquisando é uma coisa legal, mas não deveria ser feito em seres humanos, principalmente em seres que eles escolheram e não que estavam lá voluntariamente. Então, eu sei, assim, que é um filme bem tenso, eles acabam praticamente estragando a carreira desse médico, que é o Guy, mas no fim da história é bom. O final é bem legal. Então, se vocês quiserem assistir, eu achei legendado, mas foi bem complicado, demorei bastante pra achar, mas dá pra achar na internet. E é um filme legal, assim, é um filme pra quem gosta de séries de médico, ou coisas assim, bem legais.